Sinigoa Saiba Do amor de tateiro Perde o brilho Mas nunca se apaga Juiz Você me ligou do nada, assim tão de repente Ignorou as minhas mágoas, falou de arrependimento Eu senti naquela hora, me faltar até o ar Mesmo morrendo por dentro, comecei a lhe falar Não existe crueldade, pior do que você me fez Me deixou apaixonado, vou embora agora, adeus Se ligou aqui, só pra perguntar Se eu te esqueci, pode desligar Mas saiba que o amor verdadeiro perde o brilho Mas nunca se apaga Se ligou aqui, só pra perguntar Se eu te esqueci, pode desligar Mas saiba que o amor verdadeiro perde o brilho Mas nunca se apaga Mas nunca se apaga Eu senti naquela hora, me faltar até o ar Mesmo morrendo por dentro, comecei a lhe falar Não existe crueldade, pior do que você me fez Me deixou apaixonado, vou embora agora, adeus Se ligou aqui, só pra perguntar Se eu te esqueci, pode desligar Mas saiba que o amor verdadeiro perde o brilho Mas nunca se apaga Se ligou aqui, só pra perguntar Se eu te esqueci, pode desligar Mas saiba que o amor verdadeiro perde o brilho Mas nunca se apaga Mas nunca se apaga Mas nunca se apaga Obrigado Que satisfação enorme poder estar aqui essa noite Obrigado a cada um de vocês Pela presença Obrigado por essa energia maravilhosa Eu duvido Que tudo que você falou não é verdade E bater na mesma tecla é bobagem E insistir no mesmo erro é ilusão Eu duvido Eu duvido E não vai lembrar de mim nas madrugadas Sou o mesmo homem, eu não mudei nada Você é a metade do meu coração Eu duvido Que a nossa história já chegou ao fim Que está decidida a esquecer de mim Ah, eu duvido Eu duvido Eu duvido Que você não fala de mim pra ninguém Chora toda vez que a saudade vem No seu quarto escondida Eu duvido Que você vai conseguir deixar alguém E deixar as coisas irem mais além Do que foi comigo É por isso que eu duvido Que você não vai querer voltar pra mim Amém Amém Eu duvido E a nossa história já chegou ao fim Que está decidida a esquecer de mim Ah, eu duvido Ah, eu duvido E você não vai querer voltar pra mim Eu duvido Que você não fale de mim pra ninguém Chora toda vez que a saudade vem No seu quarto escondida Eu duvido Eu duvido Eu duvido Que você vai conseguir Beijar alguém E deixar as coisas irem mais além Do que foi comigo É por isso que eu duvido Que você não vai querer voltar pra mim É por isso que eu duvido É por isso que eu duvido Que você não vai querer voltar pra mim Tô aqui para mim Parado em frente ao seu portão Embaixo da janela com o muquê na mão E o som do carro toca a nossa preferida Uma canção de amor quando eu te conheci Tocou meu coração e eu voltei aqui Querendo consertar de vez a nossa vida Ah, pula essa janela e vem me abraçar Diz que me perdoa e quer começar Tudo de novo Ah, brigas de momentos são coisas banais Só faz judiar de quem ama demais Há tempo de voltar atrás Tô aqui parado em frente ao seu portão Embaixo da janela com o muquê na mão E o som do carro toca a nossa preferida Uma canção de amor quando eu te conheci Tocou meu coração e eu voltei aqui Querendo consertar de vez a nossa vida Ah, pula essa janela e vem me abraçar Diz que me perdoa e quer começar Tudo de novo Tudo de novo Ah, brigas de momentos são coisas banais Ah, brigas de momentos são coisas banais Só faz judiar de quem ama demais Há tempo de voltar atrás Ah, pula essa janela e vem me abraçar Ah, pula essa janela e vem me abraçar Diz que me perdoa e quer começar Tudo de novo Ah, brigas de momentos são coisas banais Só faz judiar de quem ama demais Há tempo de voltar atrás Ah, brigas de momentos são coisas banais Já não aguento mais Já não aguento mais a falta que me faz mistura de frio e calor Confusão de sentimento é dor, é lamento, é tudo, é prova de amor Já chorei quase um rio e você nem viu Não sabe o que meu coração sentiu Tá faltando você me pegar com seu jeito gostoso de amar Só tá dando você no meu coração É paixão, é paixão, é loucura, é desejo Já não aguento mais a falta que me faz mistura de frio e calor Confusão de amor Confusão de sentimento é dor, é lamento, é tudo, é prova de amor Já chorei, já chorei Já chorei quase um rio e você nem viu Não sabe o que meu coração sentiu Tá faltando você me pegar com seu jeito gostoso de amar Só tá dando você no meu coração É paixão, é paixão, é loucura, é desejo Pega a força e aí rola um beijo Só tá dando você no meu coração Tá faltando você me pegar com seu jeito gostoso de amar Só tá dando você no meu coração É paixão, é loucura, é desejo Pega a força e aí rola um beijo Só tá dando você no meu coração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu tenho a impressão Que numa outra ocasião nós nos amamos Se tudo é mais bonito e mais alegre Quando nós nos encontramos Existe tanta coisa em comum Entre nós dois que me fascina Eu acho que nasci para ser seu E você para ser minha Olhando em seu olhar Os nossos olhos dizem tudo o que sentimos Nas coisas que falamos E nos beijos que trocamos Descobrimos Que a felicidade só defende de nós dois Vivendo juntos Por isso a impressão Que em outra ocasião Nós nos amamos Amamos com sinceridade Nosso amor não tem tempo ou idade Ele é puro demais, é profundo Ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Em outra vida nos encontraremos E outra vez amaremos Que a felicidade só defende de nós dois Vivendo juntos Por isso a impressão Que em outra ocasião Nós nos amamos Nós nos amamos Amamos com sinceridade Mas o amor não tem tempo ou idade Ele é puro demais, é profundo Ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Em outra vida nos encontraremos E outra vez amaremos O amor não tem tempo ou idade Pode machucar Pode até gritar No telefone Me magoar Falar que não gosta de mim E mesmo assim eu vou tentando te entender Eu sou paciente Posso compreender Essa reação É o ciúme, é a paixão Essa história de exclusividade Essa deseja, essa vontade Um beijo, um cheiro, um chave, um amor E tudo acaba, vem Aí acaba brilha, acaba o xingamento A gente até faz planos para o casamento É o tal de benzinho Cheirinho, amor sim É um grude, é paixão pra vida inteira E se pisar na bola Vira confusão E se chegar mais tarde É pra pé beliscão É o tal de cair fora Vai embora E quem é que consegue entender Aí acaba brilha, acaba o xingamento A gente até faz planos para o casamento É o tal de benzinho Cheirinho, amor sim É um grude, é paixão pra vida inteira E se pisar na bola Vira confusão E se chegar mais tarde É pra pé beliscão É o tal de cair fora Vai embora Se manda E quem é que consegue entender Sem vergonha Eu e você Descarados Sem juízo Sem vergonha Eu e você Descarados Sem juízo Sem vergonha Eu e você Ai, a madrugada É tanto tempo Sem te ver A saudade tá machucando No peito E a vida é solidão Veja em nossa cama Só tá faltando você Já tentei Já fiz de tudo Pra esquecer Tá difícil dominar O coração E no nosso quarto As lembranças Desse amor Sinto o cheiro Do perfume Que você deixou No lençol Da nossa cama O desejo De poder de novo Te encontrar Vai ser lindo Ver você Se entregar Quero ouvir você dizer Que ainda me ama Então vem Vem dizer Que ainda me ama Vem dizer Quem ainda me ama Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não veja A saudade você tá doendo em mim Toma conta de mim Eu te juro tá difícil te esquecer Toma conta de mim Eu te juro tá difícil te esquecer Eu te juro tá difícil te esquecer Eu te juro tá difícil te esquecer Deus te esquecer Tentei me proibir De pensar em você Mas como desistir Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era eu te amar Fala bem forte, vai gente Ai, meu amor Que raiva que me dá A mãozinha em cima, vem Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Viro alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero ver Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era eu te amar Não era eu te amar Ai, meu amor Que raiva que me dá E me machucar E me machucar de arrebentar Acho que nasci pra te amar Acho que nasci pra te querer Acho que nasci pra te querer E me machucar Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Viro alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero ver Dizem que amar é solidão Dizem que amar é sofrer Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar E me machucar Ai Se o do que entre nós está pintando o fim Ninguém perde um tempo quando está feliz Talvez eu não deva te falar de mim É que eu não sei ainda o que é que eu fiz Se quiser me falar, tô aqui pra escutar Se não der pra ficar, vou tentar não chorar Só quero te lembrar que o perfume e o espinho Fazem parte da flor Que o ciúme e o carinho fazem parte do amor Pode não entender o meu jeito de amar Mas eu amo você Não pode negar Sinto uma dúvida no teu olhar O silêncio não me deixa te ajudar Pode te encontrar como te descobri Se nem mesmo sei onde eu te perdi Se quiser me falar, tô aqui pra escutar Se não der pra ficar, vou tentar não chorar Só quero te lembrar Só quero te lembrar que o perfume e o espinho Fazem parte da flor Que o ciúme e o carinho fazem parte do amor Pode não entender o meu jeito de amar Mas eu amo você Não pode negar Essa saudade que me invade, me domina Me chateia, me chateia, me chateia, me chateia Certamente a minha sina é pra descer na solidão Fico trancado no meu quarto, isolado Me sentindo rejeitado, o coração tá machucado Por essa paixão Eu tô maluco, tô doente, tô carente Dor que o coração sente, meu amor está ausente Eu não sei se vai voltar Fico pensando o sonho que está voltando Imagino te abraçando, minha boca te beijando E desse sonho não quero acordar Não sei por que me escondo Na sombra do abandono Se o teu jogo eu não sei jogar Talvez o mundo conspire e os meus versos te inspirem Pros teus braços voltar Ai, que saudade matadeira Se ela soubesse que meu coração padece Que dela não se esquece Talvez se até fizesse ela voltar pra mim Ai, que saudade matadeira Se ela soubesse que meu coração padece Que dela não se esquece Talvez se até fizesse ela voltar pra mim Não sei por que me escondo Na sombra do abandono Se o teu jogo eu não sei jogar Talvez o mundo conspire e os meus versos te inspirem Pros meus braços voltar Ai, que saudade matadeira Se ela soubesse que meu coração padece Que dela não se esquece Talvez se até fizesse ela voltar pra mim Ai, que saudade matadeira Se ela soubesse que meu coração padece Que dela não se esquece Talvez se até fizesse ela voltar pra mim Ai, que saudade matadeira Se ela soubesse que meu coração padece Que dela não se esquece Talvez se até fizesse ela voltar pra mim Ai, que saudade matadeira Ai, que saudade matadeira Se ela soubesse que meu coração padece Que dela não se esquece Talvez se até fizesse ela voltar pra mim Ai, que saudade matadeira Ai, que saudade matadeira Tá combinado assim Tá combinado assim Você longe de mim Ai, quando bater saudade Pode me ligar Já me acostumei Já não estranho mais A minha ausência Eu desejo É você quem faz E eu me envolvo todo Entro no seu jogo Esqueço até de mim E nesse balu vai Eu vou correndo atrás Tá nem melhor assim E nos meus braços Você geme e jura que me ama Me diz quase chorando Rolando na cama Que eu faço a diferença Quando é pra valer E o meu corpo te obedece Coração de chama Mesmo sabendo que você já não me engana Melhor que seja assim do que ficar Sem você E nos meus braços Você geme e jura que me ama Me diz quase chorando Rolando na cama Que eu faço a diferença Quando é pra valer E o meu corpo te obedece Coração de chama Mesmo sabendo que você já não me engana Melhor que seja assim do que ficar Sem você Fica apaixonada Tá combinado assim Você longe de mim Aí quando bater saudade Pode me ligar Já me acostumei Já não estranho mais A minha ausência Eu desejo É você quem faz E eu me envolro todo Entro no seu jogo Esqueço até de mim E nesse balo vai Eu vou morrendo atrás Tá bem melhor assim E nos meus braços Você geme e jura que me ama Me diz quase chorando Rolando na cama Que eu faço a diferença Quando é pra valer E o meu corpo te obedece Coração de chama Mesmo sabendo que você já não me engana Melhor que seja assim do que ficar sem você Eu não sou nada sem você Eu não sou nada sem você Eu vou ficar cinza Longe de você Longe de você Longe de você Longe de você Te querer, nós somos estrela e céu Moite e lua, nós somos abelha e mel Amor, eu amo te amar E que se dane o mundo, e que se dane tudo Eu largo tudo, tudo pra poder te ver E se eu não te vejo, morro de desejo Meu mundo fica cinza longe de você Longe de você Eu sou o seu amor E você é a minha paixão O cupido assentou Foi uma plécia em dois corações Nós somos estrela e o céu Diz aí Moite e lua, nós somos abelha e mel Amor, eu amo te amar Tira o pé do chão e vem E que se dane o mundo, e que se dane tudo Eu largo tudo, tudo pra poder te ver E se eu não te vejo, morro em desejo Meu dia fica cinza longe de você E que se dane o pé do chão e vem E que se dane o mundo, e que se dane tudo Só vocês, vai E se eu não te vejo, morro em desejo E que se dane o mundo, e que se dane tudo Eu largo tudo, tudo pra poder te ver E se eu não te vejo, morro em desejo Meu mundo fica cinza longe de você Longe de você Longe de você Longe de você Ah, trem bonito Seu Pedro e Cristiano Obrigado, meu irmão Obrigado a você pelo convite Estou muito feliz de estar aqui Obrigado, gente Um beijo no coração de vocês, viu? Valeu, Adair, que é doce Essa galera é sua agora, hein? Vai lá Beijo no coração de vocês, gente Obrigado pelo carinho Eu amava como amava um cantor De qualquer clichê De cabaré De lua e flor Eu sonhava com a feia da vitrine Tomo carta E se assina em vão Eu amava como amava um sonhador Sem saber porquê Que amava ter no coração A certeza ventilada de poesia De que o dia amanhece ou não Eu amava como amava um pescado Que se encanta mais com a rede Que com o mar Eu amava como jamais poderia Se soubesse como te contar Eu amava como amava um sonhador Sem saber porquê Que amava ter no coração A certeza ventilada de poesia De que o dia amanhece ou não Eu amava como amava um sonhador Eu amava como amava um pescado Que se encanta mais com a rede Que com o mar Eu amava como jamais poderia Se soubesse como te contar Eu amava como amava um sonhador Não posso ligar A satisfação de estar aqui hoje, nessa noite Cantando pra vocês Não tem preço que paga, tá bom? A gente agradece a Deus por tudo isso que está acontecendo Nesse momento Que essa alegria Que essa energia Se estenda por muito tempo, tá bom? Que essa alegria, que essa energia Não seja só nesse momento, não seja só hoje Mas que seja Por toda a vida! Só consigo pensar em você Tá demais em mim essa paixão Os meus olhos só querem te ver Você mora no meu coração É uma pena que você não queira Dividir comigo esse amor Mas eu não desisto assim tão fácil De você Se me toca, eu te vejo É tanto desejo Não vejo outra saída Eu te sinto, eu te quero Te adoro, eu te espero Por toda a vida Por toda a vida Ficar sem você Saudade demais Sem o meu carinho Por toda a vida Por toda a vida Por toda a vida Tens o sabor do mel Tens o sabor do mel Tens o sabor do sal Mas tem o sabor do fel Se não estás Quando deita em teus braços Joga você pra cima Nós voamos tão alto Eu vou tão alto De amor Ninguém pode alcançar Ai amor, ai amor Ai amor Caminhamos por mil caminhos Ai amor, ai amor De desejos e de suspiros Ai amor Que me alegra a alma Quando falo de ti E me destes o teu amor E eu não posso viver sem ti Ai amor, ai amor Ai amor Caminhamos por mil caminhos Ai amor, ai amor De desejos e de suspiros Ai amor Que me alegra a alma Quando falo de ti E me destes o teu amor E eu não posso viver sem ti Ai amor, ai amor Ai amor, ai amor Ai amor, ai amor A lua é testemunha Que o âmago da alma Imbuído de calma Imbuído de calma Imbuído de calma Abração A saudade Põe-se a cantar Estrelas cintilantes Que dançam E eu não posso viver sem ti E eu não posso viver sem ti E eu não posso viver sem ti Tem paz Tem paz Tem paz nas atitudes Um caso Eu sou so Um caso perdido Um amante da lua Um incompreendido Um lixo da rua É que sou poeta Não tem amor demais, tem de tudo um pouco Quando a porta se abrir, você vai sair E pedir que eu te esqueça Toda vez é assim, vai fugindo de mim Quase perco a cabeça Quando o relógio avisa, visto a minha camisa Me escondo da dor Nem bem a porta se fecha, você me esquece No elevador Fica a sensação que essa nossa paixão É um caso sem jeito Pra te amar outra vez, lembro o que a gente fez Te procuro em meu peito Só encontro vazio, feito peixe sem rio Me falta um pedaço Sinto então sua boca e o meu corpo sem roupa Dentro do teu abraço Esse amor de momento, quase nunca tem tempo É feito as pressas Não divide segredo, não tem paz, tem sossego Não admite promessas Esse amor clandestino Fez de mim um menino E ao dormir também chora E adormece querendo Te ouvir me dizendo Nunca mais vou embora Me diz agora qual foi o preço Que ele pagou pra levá-la de mim O que é que ele tem que eu não tenho Que te convenceu tão fácil assim Mas amo tanto e não vou permitir E estou preparado, seja como for Vou cobrir a proposta que ele fez Nessa briga não quero ser um perdedor Se ele der carinho, eu lhe dou ternura Se ele der afeto, eu lhe dou atenção E se for dinheiro, eu parro do mar Para não perder o seu coração Se ele te prender, eu te dou liberdade Se ele enxuga o pranto, eu lhe te dar dor Já estou disposto a lidar, minha vida Para não perder essa guerra de amor Não vou impedir você partir Nem vou pedir que fique aqui Vou me importar com toda classe Não vou te impedir que volte atrás Que pare um pouco, pense mais Nem te impedir que chame um táxi Eu até já esqueci a cor dos seus olhos castanhos Que tem um metro e sessenta E que se demora no banho Esqueci que o seu sapato é do tamanho trinta e seis E que adora fazer sexo Trinta vezes por mês Esqueci que me acorda com o café da manhã Nos teus braços me apertando Se dizendo minha fã Esqueci de te dizer que esse pranto Nos meus olhos é que o meu time perdeu E por isso então eu choro Não vou precisar do teu carinho Eu me viro bem sozinho Mas antes de ir embora Faz comigo aquele amor que agride E tranque a noite lá de fora Amanhã você decide Eu até já esqueci a cor dos seus olhos castanhos Que tem um metro e sessenta E que se demora no banho Esqueci que o seu sapato é do tamanho trinta e seis E que adora fazer sexo trinta vezes por mês Esqueci que me acorda com o café da manhã Nos teus braços me apertando Se dizendo minha fã Esqueci de te dizer que esse pranto Nos meus olhos é que o meu time perdeu E por isso então eu choro Tinha tudo pra ser Só mais uma aventura sem amor A gente já havia combinado que não era nada sério Mas se tratando de amor Tudo é imprevisível O que era uma aventura se tornou uma loucura Uma obsessão Tudo começou com um olhar inocente Mas depois de um beijo ficou diferente Foi pintando um doce desejo no ar Descobri que a gente não escolhe o destino No seu quarto às vezes pareço um menino Querendo ter asas pra voar Era só pra ficar A gente foi ficando e acabou se apaixonando Pra valer O que era só um momento ou um simples passatempo Fez o amor acontecer Era só pra ficar A gente foi ficando e acabou se apaixonando O que veio de uma vez O que era só um momento ou um simples passatempo Se perdeu no amor que a gente fez O que veio me procurar Eu tava muito bem sem te ver Meu coração não vai aguentar Se outra vez me tocar Sei que vou me entregar a você Por mim você pode voltar Mas vai ter que ser por amor Porque eu não quero mais me enganar Nem sofrer ou chorar Por você é a mesma dor Você não cuidou bem de nós O tempo calou nossa voz E agora percebeu seu engano Eu me aventurei por aí Quis me encontrar mas eu me perdi Tudo porque ainda te amo É, o amor quando acerta vem no coração Deixa de ser saudade vira obsessão Acaba machucando quem a gente ama Ama É, o amor quando acerta vem no coração É, o amor quando acerta vem no coração Deixa de ser saudade vira obsessão Acaba machucando quem a gente ama Ama É, nós temos um do outro a medida exata O nosso amor eu sei é nó que não trata Nós somos muito mais que o prazer da cama Da cama Se embora pro meu apê, ê, ê, ê Se embora de demorar, ah, ah, ah Se embora fazer mal, ê, 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 ê Até o dia clarear Vem de semana chegou Tá todo mundo convidado pra mexer Lá no meu apê Alô, alô, mulherada Vem comigo, vamos ver o que vai dar Lá, lá, iá, lá, iá Depois de várias minhas madrugadas Só vai dar eu e você Lê, 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 lê Vou te levar pro escurinho do meu quarto E te mostrar o que eu sei fazer Simbora pro meu apê, ê, 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 ê Simbora de demorar, ah, ah, ah Simbora fazer mal, ê, 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 ê Até o dia clarear, ah, 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 ah Simbora pro meu apê, ê, ê, ê Simbora de demorar, ah, 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 ah Simbora fazer mal, ê, 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 até o dia clarinha Fim de semana chegou, tá todo mundo convidado pra mexer Lá no meu apê, alô, alô, mulherada, vem comigo, vamos ver no que vai dar Lá, lá, iá, lá, iá, depois de várias veritas na madrugada Só vai dar eu e você, lê, 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 lê Vou te levar pro escurinho do meu quarto e te mostrar o que eu sei fazer Simbora pro meu apê, ê, 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 simbora me demorar Simbora fazer mal, ê, 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 até o dia clarinha Simbora pro meu apê, ê, 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 simbora me demorar Simbora fazer mal, ê, 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 até o dia clarinha Não tenho mais direito de pedir Apenas te implorar pra me escutar E se você puder não tente impedir Só dessa vez deixar meu coração gritar Ali é onde o nosso amor nasceu Na cama onde o nosso amor sorriu Não deixe mais ninguém sonhar Não deixe mais ninguém deitar Aonde o nosso amor dormiu Jogue fora, queime todos os vestígios Nosso cheiro, nossas cartas, os suor, os nossos discos Teu sorriso vou levar sempre comigo No meu coração Diz pra ele que eu morri, que eu não existo Que eu nunca te amei e foi por isso Que você sentiu por ele tanto amor, tanta paixão Só não deixe ele te amar Ali no mesmo lugar Onde tantas vezes eu disse te amo Quando ele te provar Despertando os teus desejos Feche os olhos, não esqueça de lembrar Da doçura dos meus beijos Jogue fora, queime todos os vestígios Nosso cheiro, nossas cartas, os suor, os nossos discos Teu sorriso vou levar sempre comigo No meu coração Diz pra ele que eu morri, que eu não existo Que eu nunca te amei e foi por isso Que você sentiu por ele tanto amor, tanta paixão Só não deixe ele te amar Ali no mesmo lugar Onde tantas vezes eu disse te amo Quando ele te provar Despertando os teus desejos Feche os olhos Não esqueça de lembrar Da doçura dos meus beijos Da doçura dos meus beijos Que eu nunca te amei e foi por isso A vida tem sons Que pra gente ouvir Precisa entender Que um amor de verdade É feito canção Qualquer coisa assim Que tem seu começo Seu mil e seu fim A vida tem sons Que pra gente ouvir Precisa aprender A começar de novo É como tocar o mesmo violão E nele compor Uma nova canção Que fale de amor Que faça chorar Que toque mais forte Esse meu coração A coração Se apronta pra recomeçar A coração Esquece esse medo De amar de novo Meu coração Esquece esse medo Esquece esse medo De amar de novo Meu coração Meu coração pulou Você chegou e me deixou assim Com os pés fora do chão Pensei que bom Parece enfim acordei Pra renovar meu ser Faltava mesmo chegar Faltava mesmo chegar no ser Assim sem avisar Pra acelerar Um coração Um coração que já bate pouco De tanto procurar por outro Anda cansado Mas quando você está pro lado Fica louco Muita insatisfação Solitão Nunca mais Você caiu do céu Um anjo lindo que apareceu Com olhos de cristal Enfeitiçou Eu nunca vi nada igual De repente Você surgiu na minha frente Luz cintilante Estrela em forma de gente E vassoura do planeta amor Você me conquistou Me olha E toca Me faz sentir Que é hora Agora Da gente Gostaram? Pra que tanto orgulho Se amanhã ou depois Você sempre volta Pros meus braços Pra que dizer sim Se depois tu não Você sempre Aumenta os meus passos Eu já fiz tudo pra você voltar Meu coração que vive a procurar O cheiro doce que você me traz Me faz querer te tanto Cada vez mais Volta pra viver Aquele amor que a gente sempre quis Vem correndo Vem correndo ver O quanto a gente pode ser feliz Sinto falta do calor E das loucuras que a gente fez Tanto grito Solta minha voz Volta de uma vez Volta pra viver Volta pra viver Aquele amor que a gente sempre quis Vem correndo ver Vem correndo ver Vem correndo ver Vem correndo ver Volta pra viver Volta pra viver Volta pra viver Oh meu amor Não fique triste Saudades isso pra quem sabe ter Minha vida se ganha Me afastou de você Por algum tempo vou ter que viver Por aqui Longe de você De do seu carinho E do seu olhar Que me acompanha Já tem muito tempo Vejei você a cada momento Sou água de rio Que vai para o mar Que vai para o mar É a verdade Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá O meu coração O meu coração O meu coração bate tanto quando te ver É a verdade que me faz viver Por aí Valeu Valeu galera Vem correndo ver Vem correndo ver Vem correndo ver Vem correndo ver